Quer dar-lhe para o porco? Vou sem vergonha! E ele tem também! Tem? Como é que você sabe? Você está a foder com os joelhos? É maligno! Eu também! Agarra-lhe com o ventinho, com a suavidade, pá! Exatamente! E uma orelha, não? Por que é que o porco está reino? Ainda não te filmou essa merda! É um porco engraçado! Você está a tirar esta foto? Não estou a filmar! Você está a filmar? Tirei-me foto! Que é para quê? Mas já estou partindo também! Ele já está a tirar foto! Olha só! Que rinço e o caralho! Ó, caloeira! Esta merda é para acabar! Seja a última vez que faça isto! Ouviu? Mais alto! É o que saiba que você anda a foder porcos! É o que saiba que as jovens porcos vão levar no cu que eu conto uma história! Não estou a ouvir nada! Já está bom? Não estou a ouvir nada, caloeira! Esse porco está gostado da brincadeira! É isto mais baixo, caralho! É... Não estou a ouvir nada é que você está a morrer! Não estou a ouvir nada!